Eu sei que eu moro aqui, mas eu já acredito que esse mundo é de Deus Segura, rapazinha! Esse mundo é de Deus, esse mundo é de Deus Eu sou só inquilino, eu vejo pequenino, sou só mulher de Deus Esse mundo é de Deus, esse mundo é de Deus Eu vou te fazer esse tempo, eu vou te fazer esse tempo Eu vou te fazer esse tempo